Troca isso, faz as trocas. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa à presidência dos trabalhos ao deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra a V. Exª. Queria saudar aqui a presença dos professores de Três Pontas aqui, visitando o plenarinho da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Sargento Rodrigues. Está conosco também o deputado Coronel Sandro, deputado Coronel Henrique e o soldado João Leite. Tem a palavra o deputado Sargento Rodrigues, que é para apresentação de requerimento de sua autoria. Obrigado, deputado João Leite. Da mesma forma, cumprimentamos aqui os ilustres mestres lá de Três Pontas. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Deputado João Leite, o primeiro requerimento. No dia 8 de março, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E essa comissão tem um viés voltado para a segurança pública. E nós temos bravas mulheres também na segurança pública e da Mares. E como nós temos bravas mulheres na segurança pública, entendemos, deputado João Leite, pensei lá no gabinete, e certamente teríamos o apoio aqui dos colegas deputados desta comissão, nós temos mulheres que destacaram nos últimos tempos na polícia civil, na polícia militar, no bombeiro militar, no sistema sócio-educativo, na polícia penal, e elas merecem serem lembradas aqui, deputado João Leite. Na semana que vem, estaremos agendando o horário na terça-feira, dia 10, à par da tarde, porque na par da manhã tem uma audiência já reservada, onde nós receberemos aqui os secretários Bilac Pinto e Otto Levy para prestar informações com relação à promulgação do UPR 1451 e também fruto da ata que foi trazida ao requerimento. O requerimento assinado por esse deputado, deputado Coronel Sando, Eli Grilo, Bruno Engler e delegada Cheira. Portanto, o primeiro requerimento, deputado João Leite, em homenagem a essas bravas mulheres, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada a reunião com convidados para prestar homenagem às mulheres que se dedicaram à segurança pública de Minas Gerais, bem como às que se propõem a lutar e defender importantes causas igualmente debatidas nessa comissão. Nesse sentido, de modo a apresentar todas as mulheres, indica-se como homenageadas a senhora Carla Lé Salvarenga Leal, o major do Corpo de Bombeiros Militar, pela competência e coragem ao realizar resgates significativos na direção do helicóptero da corporação em meio ao caos da tragédia em Brumadinho. Então, a nossa comandante da aeronave lá fez um brilhante trabalho ao lado de outros e outras bombeiros e bombeiras que se destacaram. A aspirante oficial Andressa Vicente Amante, bombeiro militar lotado no 3º BBM, pela realização de um parto dentro da Estação do Móvel, no bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na data de hoje. A senhora Viviane Catarina M. Pinto, cabo PM, que junto com o senhor Edson Geraldo da Silva Júnior, cabo PM, prestou socorro a uma gestante que, no dia 26 de 2 de 2020, procurou a base comunitária do bairro Diamante, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, com fortes dores, e informando que sua bolsa havia estourado. Os militares não hesitaram e auxiliaram o parto dentro da base comunitária, levando, possivelmente, a recém-nascida à maternidade. Por fim, deputado John Leite, aliás, por fim não, também a senhora Marcilane R. da Silva do Carmo, 2º Sargento PM, pela demonstração de empatia, senso de responsabilidade e amor ao amamentar uma criança filha de vítima da lei Maria da Penha, que se encontrava com fome dentro da delegacia de mulheres. Essa é campeã, deputado John Leite. Essa é campeã mesmo. Também, a delegada Fernando Dourado, tive informações, deputado John Leite, que a delegada, titulada da Delegacia da Polícia Civil do município de Peçanha, vem prestando relevantes serviços no interior do Estado, com diversas operações que ela vem comandando e prestando um brilhante trabalho junto à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais nas funções de polícia judiciária. As diretoras do Complexo Penitenciário Feminino, Estevam Pinto, pelos relevantes serviços prestados. As diretoras de unidades socioeducativas do município de Belo Horizonte, igualmente pelos relevantes serviços prestados. E também, deputado John Leite, a senhora Mônica Abreu, pela luta em defesa das causas dos moradores das colônias de rancenizes, bem como dos filhos de pessoas com rancenizes, que no passado foram afastados de seus pais por conta da doença e pela coragem de denunciar, nessa comissão, a ocorrência de tráfico de drogas e assédios em citados locais. Assim, diante do exposto, e considerando que no dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher, contamos com o apoio dos pares dessa comissão. Este é o primeiro requerimento, senhor deputado. Para encaminhar, senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues, muito oportuna a homenagem que V. Exª está propondo para essas mulheres valentes de Minas Gerais. Como nós sabemos, 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E convém aqui a gente relembrar registros relevantes sobre o mito do 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Deixando bem claro que, na minha opinião, todos os dias deveriam ser dias internacionais para homenagear as mulheres. Mas nós sempre gostamos de uma referência específica, então está definido o 8 de março, que, salvo engano, é na próxima segunda-feira. Algumas pessoas desinformadas contam, sempre nessa época, uma história triste sobre o 8 de março de 1857, onde operárias faleceram depois dos patrões supostamente terem incendiado a fábrica com elas dentro, durante uma greve em Nova York. E que esse evento foi o escolhido para marcar o Dia Internacional da Mulher. Mentira descarada. Tudo não passou de uma grande farsa. O evento de tamanho escândalo nunca foi publicamente divulgado na mídia até 7 de março de 1955, 100 anos depois, que só se tornou público e conhecido, 98 anos depois, quase 100, em um jornal do Partido Comunista da França. A data original escolhida para o Dia da Mulher foi o último domingo de fevereiro, e não 8 de março. Escolha feita em 1909, pelo Partido Socialista da América, e em 1910, ainda que nenhuma data fosse fixada durante a primeira Conferência Internacional de Mulheres realizada em Copenhague, com as bênçãos da Internacional Socialista. A data só foi fixada na forma moderna após manifestações femininas por melhores condições de trabalho, iniciadas em 8 de março de 1917, na Rússia. O que houve de real mesmo foram dois eventos separados, propositalmente unidos num só mito. Evento número 1, um incêndio numa fábrica de Nova Iorque, em 25 de março de 1911, onde morreram 146 pessoas, que foi acidental, e não ocorreu durante nenhuma greve. Uma greve em Massachusetts, e não em Nova Iorque, ocorrida em 1912, cujos empregados tiveram êxito em suas negociações, e na qual não houve nenhum incêndio. Esse engodo, o das mártires consumidas pelo fogo dos patrões machistas e opressores, foi criado para gerar uma comoção e simpatia, e ajudar a amealhar a opinião pública em favor dos objetivos comunistas para as mulheres. Devido a pesquisas que referendam a farsa sobre esse evento, as próprias supremacistas feministas não comentam mais sobre ele atualmente, mas ele ainda serve de instrumento psicológico para distorcer a opinião pública. E funciona muito bem até hoje, por aqueles desavisados e que não têm informação, mas não por mais tempo, no que depender daqueles comprometidos com a verdade. São informações trazidas a público há algum tempo pelo professor Olavo de Carvalho. Desfaz-se esse mito das mártires, mas que fique registrado. O mundo sem mulheres não existiria, não é, deputado Sargento Rodrigues? Jamais. E eu aqui, corroborando e parabenizando o deputado pela homenagem a essas mulheres guerreiras que trabalham na segurança pública e em outras atividades, eu vou fazer uma homenagem a quatro mulheres maravilhosas que eu tenho o dever, mas mais por gratidão e por amor, de citá-las aqui. A minha mãe, Terezinha Maria da Fonseca, a minha tia, Eva Maria de Souza e a minha tia Suzete Maria de Souza, que foram as três mulheres que me criaram. E, mais tarde, juntaram-se a elas a minha mulher, Valéria Libório Signorini, Fonseca, e a minha sogra, Maria Regina Libório Signorini. Então, citando essas quatro mulheres, as mais importantes, cinco mulheres, as mais importantes da minha vida, associadas a essas guerreiras da segurança pública e das outras atividades, homenageadas pelo sargento Rodrigues, fica aqui minhas congratulações e minha gratidão a todas as mulheres do mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, parabéns pela manifestação. Comandante, está em votação o requerimento dos deputados, estão de acordo, permanece como se encontra, está aprovado. queria solicitar ao deputado sargento Rodrigues se ele poderia suspender. A presidência vai suspender por dois minutos para que o deputado João Leite possa aproveitar o coro e abrir a comissão extraordinária de pró-ferrovias. Estão suspensos os trabalhos por dois minutos. A número regimental declara aberta a terceira reunião ordinária da comissão. Estão reabertos os trabalhos da comissão. 1510.01.0020155 barra 2020 dito 69, cujo objeto é a solicitação de autorização para a realização de concurso público para o provimento de cargos de perito criminal da Polícia Civil e da Minas Gerais. Em 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público concluiu que cerca de 95% da Polícia Civil, das delegacias da Polícia Civil em Minas Gerais, não possuíam a quantidade de servidores considerada necessária para que as investigações e o atendimento ao público fossem feitas de forma eficiente. No ano de 2019, durante a reunião desta comissão, o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais informou que a instituição trabalhava com pouco mais da metade do pessoal necessário, cujo déficit representava 43%, mais de 7 mil profissionais. Logo, imprescindível que a CEPLAG conclua o quanto antes o processo acima mencionado para autorizar a realização do certame, requerido, uma vez que é essencial ao funcionamento da Polícia Judiciária do Estado de Minas Gerais, assim, diante dos postos com o apoio dos pares. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que o apoiam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Da mesma forma, deputado João Leite, queria agradecer à vossa excelência a sua participação, agradecer a participação do deputado Coronel Henrique, que nos honra com a sua presença aqui hoje, do deputado Coronel Sandro. Dizer, deputado Coronel Sandro, que naquele momento eu deixei de fazer o encaminhamento do nosso requerimento, mas passo a fazer. Agora, nós apresentamos aqui um requerimento, onde, na semana que vem, no dia 10, às 14h30, nós estaremos aqui entregando uma moção de aplauso pelo reconhecimento dos relevantes serviços prestados por essas bravas mulheres. O deputado João Leite aqui, uma delas ficou muito conhecida, que foi a Major Carla, que pilotava a aeronave do Corpo de Bombeiros durante a tragédia criminosa da Vale, em Brumadinho, que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019. A Major Carla ficou conhecida, talvez, não só aqui em Minas Gerais, no Brasil inteiro, e certamente as imagens transcenderam as fronteiras do país, até porque a internet hoje permite uma comunicação não só ágil, mas uma integração da comunicação no mundo inteiro. Chamada de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Então, nós teremos aqui a presença da nossa Major. A heroína de verdade, não é? Uma coisa é a Mulher Maravilha na ficção, nos filmes hollywoodianos. Outra coisa são aquelas que realmente levantam cedo, no caso da Major, vestem uma farda e vai cumprir a missão, porque a função de bombeiro militar, a função de policial, de polícia penal, é missão, não é simplesmente uma profissão. Mas, deputado João Leite, nós não podemos deixar aqui destacar sargento Marcilaine, segundo sargento que estava atendendo uma ocorrência de Lei Maria da Penha, onde a mulher, vítima das agressões, estava com a criancinha de colo e a sargento Marcilaine não teve dúvida nenhuma. Abriu a sua gandola de farda e amamentou a criança dentro da delegacia de mulheres. Então, não dá para não dá para quantificar, não dá para mensurar o ato, o amor, a empatia, ali transbordou tudo o Idamares, transbordou tudo. Ela foi muito além. E isso demonstra o deputado coronel Sandro, demonstra o deputado coronel Henrique, demonstra o deputado João Leite, que aquilo que nós falamos aqui, porque quando eu falo, como presidente dessa comissão, já presidindo a comissão pela quinta vez, como fundador dessa comissão em dezembro de 2002, no nosso primeiro mandato, quando a gente fala dessas instituições, ah, o deputado veio de lá, então, quando ele fala, não tem a mesma importância. Mas são instituições, coronel Henrique, como o bombeiro, como a polícia militar, que funcionam 24 horas por dia. A polícia militar funciona 24 horas por dia em 853 municípios e mais de 200 distritos. É a única instituição do Estado que o cidadão não fala assim, eu cheguei lá, a porta está fechada. Não. Pode ir em qualquer outra instituição, qualquer outra no Estado, qualquer outra área de atividade. A polícia militar assiste, socorre, ampara e amamenta, ilustre jornalista da Amaz, e amamenta uma criança vítima dentro de uma delegacia. Quando eu vi, eu pensei, não pestanejei duas vezes para fazer o post dela no meu Instagram, na minha página do Facebook. Então, assim, o amor desprendido por ela, estando de serviço, fardado dentro da delegacia e deparando com uma ocorrência desse tipo, demonstra que a atividade de policial e bombeiro militar transcende muito, porque quando a gente é criança, quando passa uma viatura da polícia, os pais falam assim com a gente, olha, a polícia prende o ladrão. E tem outros muito mais ainda que, por causa do viés esquerdopata, costumam ainda querer tentar denegrir a imagem de instituições tão importantes. Aqueles que vivem no mundo, no país de Alice, mas não de uma qualquer Alice, na Alice da esqueropata, que querem o Estado de anomia, o Estado sem lei, o Estado sem a civilização, que não existe. Por exemplo, as mulheres que estão aqui nos acompanhando nesse plenarinho, se nós vivessem nesse Estado de anomia, não poderíamos sair na rua que seriam estupradas. Sem promotor, sem juiz, sem polícia, sem o guarda no semáforo de trânsito, sem a manutenção da ordem pública, as mulheres não poderiam sequer andar pela rua. Seriam estupradas, seriam vítimas. Pois nós já temos aqui a modalidade do crime dos flanelinhas, até aprovei um projeto aqui que ele não cadastra, que eles não podem ver uma mulher encostando em um veículo, sente que o dono da rua chega com um canivete, um chusso, um gilete, uma faca, um pedaço de pau e fala aqui é 20 reais para você estacionar. Me dá aí logo 20 reais. Por quê? Porque muitas vezes é uma mulher ou uma pessoa idosa que está estacionando o carro. Então, tem muita gente que vive no país. Esse país aí, um dia eu perguntei aqui uma turma da Esquerdopata, não recebam, não podem entrar aqui. Não, porque está bom. Então, vocês querem um país sem polícia? Então, como é que é? O que vocês vão fazer então para manutenção? Nós não vamos criar as brigadas populares. Eu escutei isso aqui, dentro da Comissão de Segurança Pública. Qual lei que vai reger isso? Então, a gente é obrigado a escutar essas batatadas. batatadas, não é? Então, eu queria dizer que essas mulheres que compõem essas forças devem e precisam ser lembradas e homenageadas aqui na Comissão de Segurança Público e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Portanto, deputado João Leite, trouxemos aqui, estamos trazendo aqui na próxima terça-feira uma delegada de polícia lá de Peçanha, que fizemos uma consulta interna e ela vem destacando, uma bela xerife do ponto de vista da atividade, profissional, competente, realiza diversas operações policiais e vem até Belo Horizonte inclusive buscar preso, cumprir mandado de prisão aqui em Belo Horizonte, chefiam a delegacia que tem amplitude em vários municípios. Estamos trazendo aqui mulheres que cuidam da Estevão Pinto, diretoras, mulheres da Sócio Educativo, a Sargento, Marcilane, que teve esse empreendimento, esse amor esse amor maior, como a criança vítima da Lei Maria da Penha, porque a criança acaba sendo vítima também, não tem jeito. Se a mãe é vítima, a criança, principalmente no período de amamentação, ela sofre. E pior, ainda sofre, às vezes, fisicamente, mas a dor psicológica e o afeto que muitas vezes é interrompido pelo estado emocional da mãe, isso tem um prejuízo incalculável ali para a criança. Então, vamos trazer a major Carla, a aspirante do bombeiro também, e vamos trazer a dupla, infelizmente, o soldado, o cabo, vai ter que vir aqui junto com as mulheres, porque ele atendeu a ocorrência na base comunitária junto com o macabro. Então, não dá para dissociar os dois da mesma ocorrência. mas eu tenho certeza que aqui ele chegar nós vamos fazer ele também render as continências e a homenagem do deputado João Leite às demais colegas de trabalho. Então, é por isso que nós pedimos aqui a compreensão na data de hoje para que a gente pudesse realizar esta reunião, aprovar os requerimentos. Eu vou pedir a nossa assessoria aqui, a nossa formiguinha atômica da comissão, deputado João Leite? Vamos pedir a formiguinha atômica da comissão aqui que já prepara os requerimentos. Está sendo beatificado também. Está, deputado João Leite? É. Vamos agilizar os trâmites internos dos documentos aqui. Nós temos que obedecer a burocracia regimental da casa para que essas homenageadas sejam comunicadas e os seus chefes. O chefe da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, o comandante do bombeiro, o secretário de Segurança, Justiça e Segurança Pública e também o subsecretário de medidas sócio-educativas e o subsecretário da Polícia Penal. Então, na pasta da segurança, os três serão comunicados para que essas pessoas possam comparecer no dia 10 de março às 14... Vamos começar às 14 horas, viu, Flávio? Começar 14h30, não começar às 14h, porque até todo mundo chegar aqui no plenarinho, a gente vai perder mais um pouquinho de tempo. Então, às 14h. Indago, Coronel Sandro, se deseja ainda fazer luz da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, tem a palavra. Nós estamos no mês de março de 2020 e eu quero fazer um registro alusivo ao mesmo mês de março de 1964, o mês que mudou a história do Brasil para melhor. Naquele contexto histórico, naquela época, antes que os militares assumissem o governo do país, em 31 de março de 1964, que é a data tida como referência, mas que, na verdade, quem declarou vaga à presidência da República foi o Congresso Nacional. E não tinha militar nessa história até então. E quem elegeu o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco presidente do Brasil foi o Congresso Nacional, salvingando, inclusive, com o voto do ícone da oposição, Ulisses Guimarães. Mas, desde 1959, acontecimentos no cenário político brasileiro e até mesmo na América Latina provocavam medo na maioria da população de que o Brasil pudesse sofrer um golpe que enfraqueceria a nação com regimes totalitários e opressores. E é sabido, fala-se muito que haviam agentes secretos da CIA aqui no Brasil naquele período, deputado João Leite, deputado Sergente Rodrigues. Mentira, até hoje ninguém citou um agente secreto da CIA operando no Brasil naquele período pré-contra-golpe de 1964. Agora, tinha sim, tinha agente secreto de países comunistas aqui, comprovado, da Tchecoslováquia, cujos arquivos foram abertos recentemente, e lá tem relatos de agentes comunistas operando em território brasileiro. Bom, e esse medo atormentava o Brasil, Brasil, país cristão, famílias, é um país ainda meio rural, naquele início de década de 60, pessoas tradicionais, e, de repente, já há muito tempo vem essa turma dizendo, não, a sua propriedade não pode ser sua, a sua fazenda tem que ter um interesse social e coletivo. E vem um presidente, João Goulart, que, com a renúncia do Jânio Quadros, que protagonizou, viu, deputado Sargento Rodrigues, na minha opinião, um dos maiores vexames que o Brasil já deu, e tem a foto aqui, quando ele descaradamente condecora Ernesto Guevara de La Sierna, Tche Guevara, um genocida, matador de gays, matador de jovens que não concordavam com a tal Revolução Cubana. Então, o que que Jânio Quadros me faz? Condecora com a maior comenda que o Brasil tem do Cruzeiro do Sul, esse assassino genocida. Muito bem. E é nesse cenário que Jânio Quadros, acreditando que, pelo seu populismo, ele seria abraçado pelo povo para, também, era essa sua intenção, ter mais poderes à presidência da República, ele renuncia, acreditando que a renúncia não seria aceita. O que que acontece? Acho que Ranieri Masili, no outro dia, aceitou a renúncia do Jânio Quadros. E aí, João Goulart, o Jango, fazendeiro de São Borja, acho, Rio Grande do Sul, estava em viagem à China conversando com o Mao Tse-Tung. E todos sabem o viés de esquerda já naquela época de João Goulart. Quando ele retorna ao Brasil, com a vacância da presidência da República, não foram militares que não quiseram ele na presidência, não. O próprio parlamento brasileiro falou, você não tem condição de ser presidente, não. instituíram o quê? Em 1963, um parlamentarismo no Brasil, para não permitir que esse comunista fosse presidente. Então, ele ficou um período de 1963 até o final como chefe de Estado tão somente não governava o Brasil. Mas, com todo o controle da máquina, nenhum primeiro-ministro serviu, que, de certa maneira, corrigiu-se um erro muito sabiamente, que o Brasil não poderia retornar ao parlamentarismo, não naquele momento, daquele jeito, ele retorna ao regime presidencialista com ele no poder. Aí, pronto. Aí, o Brasil entrou em ebulição, começou a pegar fogo, ele incentivando a indisciplina nos quartéis, valorizando militares insubordinados, tem o famoso Comício da Central do Brasil e tem o famoso Decreto das Desapropriações, em que ele mostra claramente uma ameaça à propriedade privada e, sem falar, em suas relações com países comunistas. Isso leva para a rua mais de um milhão de pessoas na Marcha das Famílias com Deus pela Liberdade. E não foi só no Rio de Janeiro e em São Paulo, não, o Brasil inteiro foi para a rua. A imprensa toda reverberou esse sentimento patriótico daquele momento, dizendo, olha, o Brasil não quer o comunismo. Então, o que acontece? João Goulart já não tinha mais o controle da nação brasileira, porque o que ele queria fazer ofendia todos os nossos princípios mais basilares. e foi assim que, nesse ambiente conflituoso, o general Olímpio Mourão arranca de juiz de fora e fala, vamos derrubar o safado hoje. Porque foi isso que aconteceu, em palavras mais populares. E o que fez o presidente? Segundo os registros históricos, fugiu. Teve sequer a decência de defender o cargo que ele tinha ganhado nas urnas como vice-presidente e pela renúncia de um presidente anterior. Por quê? Porque faltava-lhe legitimidade moral para encarar a nação brasileira e as famílias do Brasil para defender a sua presidência que queria transformar o país numa ditadura comunista, numa ditadura do proletariado. Então, fugiu do Brasil com o rabo entre as pernas e aí o Congresso declarou vaga a presidência da República e logo depois, alguns dias, em abril, elegeu o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco como o primeiro presidente do período militar. Então, na verdade, o que houve foi um contra-golpe porque estava sendo armado um golpe comunista para implantar o socialismo no Brasil. Graças a Deus que a sociedade civil, deixando bem claro, a sociedade civil envolvendo todo mundo, toda a sociedade organizada, mas os militares não permitiram que isso acontecesse. por isso que hoje nós podemos desfrutar de um país em que há liberdade, em que há propriedade privada, em que há respeito às famílias, em que as religiões têm liberdades amplas, porque, se não hoje, nós seríamos escravos, estaríamos em situação tal qual Cuba, Venezuela, só para citar esses dois que estão mais aqui próximos a nós. só que esses fatos relativos ao período militar sempre foram sufocados, nunca foi permitido que se falasse sobre isso. Nos parlamentos ninguém tinha coragem, salvo engano um ou outro, mínimo, mudou a história. Então, existe um lado da história não contada, que tem que ser contada para se fazer justiça àqueles do passado que sofreram e às gerações futuras que têm que conhecer o seu passado para dele tirar lições e experiência de vida. Mas nem isso a esquerda permitiu que se fizesse no país. Um dos poucos que se aventurava a falar a verdade foi sufocado durante muito tempo. Carlos Alberto Brilhante Ustra escreveu quem quer conhecer o outro lado da história está aqui. Aqui tem tudo. Tem uma outra obra também do projeto Orvil que é um relatório completo já publicado em 2003 está à disposição com todos os fatos que aquela fajuta comissão da verdade nomeada pela presidente terrorista Dilma Rousseff não permitiu que fosse contado. Ora, que comissão de verdade é essa que só conta a verdade de um lado? Só para gerar indenização para a companheirada? Para a família dos quatrocentos e poucos terroristas que morreram durante o período? Vejam bem, 20 anos de militares no governo do Brasil morreram no enfrentamento 415 ou 420 salvo engano em 20 anos dá uma média aí de 20 por ano quase nem um por mês peguem qualquer ditadura sanguinária comunista pelo mundo afora vocês vão ter são centenas de milhares ou milhões então esse registro é importante durante esse mês de março eu vou falar se possível em todas as comissões que me permitirem no plenário sobre fatos relacionados ao período de 1964 a 1984 para fazer justiça àqueles civis e militares que nos defenderam contra essa ameaça que iria escravizar a todos nós por um longo período como acontece nos países hoje que são comunistas e socialistas muito obrigado senhor presidente presidente estamos aguardando aqui a chegada de dados de um presidência suspende os trabalhos por dois minutos para que os dados o requerimento possa ser confeccionado aqui pela consultoria então suspenso o nosso trabalho moção e também o coronel Henrique conceder a moção de aplauso ao agente administrativo Luiz Carlos Danúzio pelos relevantes serviços prestados no sistema prisional menino o agente Luiz Carlos Danúzio ele possui 36 anos de serviço no sistema prisional e por diversas vezes fez diversas intervenções em momentos deputado João Leite de crise no sistema prisional em momentos onde havia rebeliões na penitenciária Nelson Hungria e tantas outras intervenções feitas pelo agente o senhor Luiz Carlos Danúzio portanto são muitos anos são quase quatro décadas de serviço prestado é necessário destacar aqui o trabalho dele deputado João Leite para que a gente possa não só apresentar a moção de aplauso mas também em ato contínuo do requerimento que nós possamos trazer ele aqui convidando o secretário de justiça e segurança pública convidando o secretário adjunto o senhor Tostes para que venha participar dessa belíssima homenagem que nós faremos ao senhor Luiz Carlos Danúzio portanto indago o deputado João Leite deseja encaminhar o requerimento queria encaminhar também parabéns o deputado coronel Henrique deputado coronel Sandro deputado sargento Rodrigo peça iniciativa o agente Danúzio eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns momentos ele foi o interventor numa rebelião violenta em São Sebastião do Paraíso ele foi o interventor numa rebelião e numa greve de fome na penitenciária de segurança máxima Nelson Gria eu fiquei deputado sargento presidi a comissão de segurança pública permaneci por dois dias dentro da unidade e ele conversando tratando com com os internos com os presos doutor Luiz Carlos Rezende era o juiz da execução criminal esteve lá presente também nesse entendimento momento assim dos mais graves na história de Minas Gerais e o doutor Danúzio sem dúvida dentre todos os agentes penitenciários do estado de Minas Gerais ele é um dos importantes na nossa história que fez com que pudéssemos ter a confiança coronel Sandro de liberar a guarda de penitenciárias liberar a polícia militar da guarda de penitenciárias imagine coronel Sandro que a unidade de segurança máxima penitenciária Nelson Gria uma companhia inteira da polícia militar fazia a guarda da penitenciária nos muros polícia militar é para guardar muros de penitenciária e foi uma legislação de nossa autoria que liberou a polícia militar da guarda de muros e com a competência de muitos agentes penitenciários que inauguraram uma nova era em Minas Gerais as polícias foram retiradas da guarda de presos eu fui muito influenciado pelo meu pai meu pai sempre dizia para mim policial que era polícia não guarda presos polícia prende e entrega para outro ator do estado não policial mas naquele momento lamentavelmente coronel Sandro um delegado era dono da empresa que fornecia alimentação para os presos no estado de Minas Gerais e ganhava muito dinheiro sofri viu coronel mas hoje eu tenho a satisfação de ver as penitenciárias guardadas por agentes penitenciários a nossa polícia militar cumprindo o seu trabalho dando segurança para a população queria então acompanhar os deputados merece é um exemplo deveria hoje estar a história dele escrita deveria estar na formação dos novos agentes penitenciários ele que quando eu fui secretário de estado de trabalho nós colocamos recursos para a formação de todos os diretores de administração prisional todos eles tem um curso superior de administração prisional inédito no Brasil lamentavelmente no governo do PT tiraram os que tinham curso e colocaram aqueles indicados por políticos lamentavelmente então eu acompanho suas excelências e reconheço todo o mérito do doutor Luiz Carlos Danúzio o bem que ele tem feito para Minas Gerais agradeço deputado João Leite em votação o requerimento os senhores deputados com a prova permanece como se encontram aprovado também em ato contínuo o requerimento para que seja entregue presencialmente a moção de aplausos ao senhor Danúzio com os convidados da relação anexa ao requerimento em vota também de autoria dos ilustres deputados coronel santo coronel Henrique sargento Rodrigues deputado João Leite em votação o requerimento os senhores deputados com a prova permanece como se encontram aprovado passa a palavra ao deputado coronel Henrique para apresentação de requerimento do senhor doria senhor presidente apresados deputados não poderia me furtar de nesse momento também solicitar aqui verbalmente uma moção de aplauso para tenente segundo tenente enfermeira apresado deputado João Leite tenente carlota tenente carlota melo integrou a força expedicionária brasileira na segunda guerra mundial e hoje está viva e lúcida com 105 anos estive no último dia no último dia 21 de fevereiro na formatura de tomada de Monte Castelo ela estava lá presente na formatura sentada assistindo a formatura então eu faço essa solicitação de moção de aplauso e aproveito também a oportunidade senhor presidente não tinha consultado vossa excelência anteriormente mas me veio aqui tentando fazer uma interseção entre as atividades de segurança pública e a minha atividade civil profissional como médico veterinário também solicitar a essa comissão uma moção de aplauso para quatro oficiais do exército brasileiro que são médicas veterinárias responsáveis por cuidar da saúde dos equinos e dos cães que são eventualmente utilizados em ações de garantia da lei e da ordem quando o exército brasileiro é empregado tanto nas tropas da polícia do exército como nas tropas de cavalaria que hoje nós temos equinos lá no colégio militar então solicito também essa moção de aplausos a capitão geisa a capitão priscila a tenente crepalde e a tenente suelen da quarta companhia de polícia do exército é essa minha solicitação e é esse o meu requerimento agradecemos o requerimento do deputado coronel Henrique e com certeza merece também o nosso apoio deputado João Leite pela brilhante iniciativa em votação os requerimentos apresentados pelo deputado coronel Henrique cada um por sua vez os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos o presidente se indaga aos colegas deputados se ainda desejam fazer uso da palavra uma vez que iremos encerrar os trabalhos da comissão ok comandante cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados que se encontram nas galerias convoco os membros para as próximas reuniões ordinária e extraordinária com a ata já publicada e a ser publicada determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado e la vivenイi está various ea está para as 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 e as as